E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Pedro Teixeira e hoje a gente vai começar aqui no Sanaflix o nosso módulo de psiquiatria. E da mesma forma que a gente, quando vai estudar qualquer outro sistema, a gente tem que estudar anatomia, fisiologia, histologia, para entender a psiquiatria bem a gente tem que começar estudando as funções mentais e a psicopatologia. E aí, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a introdução da psicopatologia, a gente vai ver os diagnósticos psiquiátricos e psicopatológicos, o que é que difere um do outro, quais são os critérios de normalidade, a gente saber o que é normal, é importante para a gente enxergar quando algo é patológico. E vamos ver três funções mentais, a consciência, a atenção e a orientação. Então vamos lá. O diagnóstico psicopatológico, ele é baseado nos sinais e nos sintomas que o paciente apresenta. Por que é que é importante a gente saber fazer um diagnóstico psicopatológico? Porque o diagnóstico psiquiátrico, ele é em cima do transtorno mental. Então a gente vai ter um paciente, por exemplo, que vai ter todos os critérios diagnósticos para um episódio depressivo maior. A gente vai ver lá no DSM-5, a gente vai ver no CID-10, quais são esses critérios diagnósticos e vai botar esse paciente dentro de um transtorno. Já o diagnóstico psicopatológico, ele é feito antes. A gente vai ter um paciente com humor deprimido. Tudo bem, a gente viu que o humor dele está hipotímico, mas só que não necessariamente ele tem um episódio depressivo. Ele pode estar com humor hipotímico, porque ele é esquizofrênico e a família está abandonando ele e isso está deixando ele triste, está deixando ele abatido. E a gente faz a observação do humor, mesmo no paciente esquizofrênico. Então o diagnóstico psicopatológico a gente tem que enxergar como um sumário de dados. A gente tem que enxergar como a leitura que a gente faz de todas as funções mentais antes de realmente avaliar o paciente e em qual transtorno que ele está inserido. Essa é a diferença entre o diagnóstico psicológico e psiquiátrico. O importante é a gente ter essa frase em mente. Não existem sinais ou sintomas patognomônicos em psiquiatria. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente acha que o paciente que se apresenta triste, que se apresenta com humor deprimido, ele está depressivo. Não necessariamente é isso. O humor deprimido não quer dizer que tem um transtorno de humor. Um delírio não quer dizer que tem um transtorno psicótico. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. E para a gente considerar algo patológico, a gente tem que saber o que é considerado normal. Eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Vamos supor que um paciente chega para você e fala Ah, eu converso com um ser, uma pessoa que já morreu há centenas de anos. Você vai achar isso uma alucinação. Mas ele te disse que ele conversa com Jesus Cristo todos os domingos, quando ele vai para a igreja orar. Isso já passa a ser algo considerado normal. Mas quando ele te diz que ele está conversando com Napoleão, que Napoleão está sentado aqui do lado dele, e que ele está vendo Napoleão, está conseguindo ouvir o que Napoleão está falando, você já vai dizer que isso daí tem algum transtorno no meio. Então a gente tem que ver o que é considerado normal para saber o que é considerado patológico. A ausência de doença é uma coisa importante. Se o paciente preenche os critérios diagnósticos para um episódio depressivo maior, ele já está preenchendo os critérios, ele está doente. A gente não vai considerar esse paciente normal do ponto de vista psicopatológico. O que é ideal, é socialmente aceito. Nós temos os comportamentos que a sociedade impõe, e a capacidade que a gente tem de se adequar a esses comportamentos deve ser considerada sim. Porque, por exemplo, uma mulher que usa biquíni, isso não é uma patologia de forma alguma. Mas só que no Arábia Saudita da vida, isso pode ser considerado algo não considerado normal pela sociedade. A gente tem que ficar de olho no que é que o contexto que aquele paciente está inserido, o que é que é considerado normal ali. Estatística. A gente vê o que é que é mais comum. É mais comum uma pessoa estar chorando por aí e não sair de casa de tanta tristeza, é mais comum uma pessoa conseguir ser funcional. A gente tem que ficar de olho aqui, que não necessariamente o que é mais comum é saudável. É muito comum hoje a gente ter pessoas com sintomas depressivos ou ansiosos leves. E isso não é saudável. O bem-estar. Tem que ver se o paciente está se considerando bem. Em psiquiatria existem algumas pegadinhas. Por exemplo, a hipomania e a mania. O paciente está se considerando bem. Ele está achando que está no melhor momento da vida dele. Ele está ativo, ele está produtivo. Mas só que ele acaba causando mal-estar para si mesmo no futuro. E disfunções para o bem onde ele está inserido. Então a gente tem que considerar o critério funcional da normalidade. Ele está conseguindo se manter funcional nos seus relacionamentos, profissionalmente, familiarmente, economicamente, financeiramente, para aí a gente poder ver se realmente aquele bem-estar exacerbado não é patológico. Processo. O critério processual de normalidade é muito importante para crianças e para idosos. se o desenvolvimento neuropsicomotor da criança está dentro do que a gente considera normal naquelas curvas. Ou se a senilidade. A gente sabe que um idoso pode começar a apresentar alterações cognitivas, memória, por exemplo, psicomotricidade. Mas só que parte dessas alterações tem um progredir normal, tem um processo normal. O paciente com demência já vai ter uma alteração muito mais exacerbada, com evolução muito mais rápida. Subjetiva. Subjetiva é se o paciente, ele acha, ele chega para você e diz, eu estou ansioso, mas essa ansiedade não está normal. Essa ansiedade eu preciso tratar. Ele está percebendo que a doença está instaurada, que tem algum problema ali. Isso é importante. Só que temos algumas doenças que cursam sem insight de doença. Por exemplo, a esquizofrenia. Um paciente que está com um delírio persecutório, um paciente esquizofrênico, que está achando que estão ameaçando ele, que está achando que estão perseguindo ele, você pode tentar convencer de todas as formas aquele paciente. A incapacidade de reconhecer que os sintomas são partes de um transtorno é um sintoma por si só. Essa falta de insight é parte da esquizofrenia. Então nem sempre a gente pode usar esse critério. Liberdade. O quanto que o paciente tem a capacidade de gozar de sua própria liberdade. Alterações de psicomotricidade podem fazer o paciente ficar na cama. Alterações de pensamento podem fazer o paciente não ser funcional, não conseguir sair de casa porque acha que ele está sendo perseguido. E por fim, operacional. São critérios de normalidade que são impostos antes, anteriormente, previamente, e a gente vê se o paciente se enquadra ou não naquilo dali. É muito importante a gente ter tudo isso em mente, porque às vezes se a gente usa só um desses critérios, se a gente só pensa, por exemplo, no que é o bem-estar do paciente, a gente acaba comendo mosca em algumas coisas em psiquiatria. A gente tem que estar com esse leque muito aberto do que deve ser considerado normal e do que deve ser considerado patológico. Agora eu vou entrar nas funções mentais propriamente ditas. A primeira que a gente vai conversar aqui é a consciência. A consciência, dentro da neurologia, a gente vai ver principalmente o nível de consciência. Se o paciente está alerta, se o paciente está em coma. E a escala de coma de Glasgow, por exemplo, é muito utilizada para quantificar esse nível de consciência. Mas na psicopatologia, a gente não vai ver só o nível de consciência. Isso é importante também. A gente tem que avaliar quantitativamente a consciência do paciente. Mas só o que a gente tem que ver é o contato que o paciente tem com a realidade. A capacidade dele de perceber e de reconhecer o que está ao seu redor. Isso faz parte da consciência. Temos alterações normais de consciência. O sono. O sono é uma alteração de nível de consciência? Sim. O nível de consciência está lá embaixo. Mas é esperado. É normal. O sonho já é uma alteração qualitativa. Você está em contato com a realidade diferente. Você pode estar percebendo as coisas de forma muito diferente. Você pode não estar reconhecendo a realidade em que você está inserido naquele sonho. Mas é algo que a gente sabe que não é patológico. Quais são as alterações patológicas? Temos alterações quantitativas e temos alterações qualitativas. As alterações qualitativas, elas muitas vezes, elas vêm acompanhadas de alterações quantitativas. Então a gente tem um paciente que está com alteração qualitativa de consciência. Quando você vai ver, ele está com o nível de consciência um pouquinho rebaixado. Vamos ver as alterações quantitativas primeiro. Rebaixamento do nível de consciência. A gente pode ver isso. Classificar de quatro formas, principalmente. Aqui a gente não está usando escala de coma de glássico, ok? A gente está classificando subjetivamente. Alerta. Alerta é aquele paciente que está acordado. Por que eu botei um asterisco aí em alerta? Muita gente fala vigio. E aqui em psiquiatria a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve. A forma que a gente caracteriza. Porque vigio, um paciente normovigio é um paciente que está com a atenção, com a capacidade de concentrar normal. Então às vezes vigio, a gente não sabe quando a gente lê que o paciente está vigio. Se a gente está falando do nível de consciência ou se a gente está falando da atenção. Por isso é melhor, na dúvida, você escrever lá que o paciente está alerta, nível de consciência preservado. Tudo ok. Obnubilado. Obnubilado é aquele paciente que está um pouco fora... Está um pouco rebaixado. Aquele paciente está um pouco sonolento. Está com o olho fechado, que não está contactando muito, não está comunicando muito. Mas que quando você faz um estímulo nele, você chacoalha, você dá um tapinha. Um tapinha no joelho para ver se chama o paciente para acordar. Ele acorda, ele consegue interagir, ele consegue se comunicar. Diferente do estupor. O paciente que está em estupor, você tem que fazer um estímulo muito forte. Às vezes até um estímulo doloroso para que ele contacte, para que ele se comunique. E muitas vezes esse contato não é muito bem estabelecido. Ele acaba acordando e ele só abalbucia algumas palavras, algo não muito compreensível. E aí quando você cessa o estímulo, ele dorme de novo. Em coma, independe do estímulo. Esse paciente não vai se comunicar com você, esse paciente não vai estar contactante. Algumas síndromes associadas. O delirium é uma síndrome que vocês vão perceber muito pacientes, principalmente idosos, que estão há muito tempo internados. Você vai ver muito delirium no hospital. O delirium é um paciente que ele vai estar desorientado. Ele vai ter um car... essa doença tem um caráter flutuante. Então às vezes o paciente está desorientado, às vezes o paciente está muito agitado e em outro momento do dia ele está melhor. O paciente que vai estar com o ciclo sono-virgília prejudicado. Pode estar invertido, está dormindo muito de manhã, não consegue dormir à noite. Pode estar com insônia, pode estar com hipersonia. O paciente que vai ter uma alteração na atenção. Ele não vai conseguir fixar muito bem a atenção dele. O paciente que vai estar com o pensamento prejudicado, vai estar delirando. Temos o estado onírico, por exemplo. É um paciente que tem um pouquinho de rebaixamento do nível de consciência e ele começa a ter uma dificuldade de perceber a realidade. Ele começa a perceber a realidade em que ele está inserido como se fosse um sonho muito vívido. Temos algumas alterações qualitativas. Então vamos lá. Estados crepusculares. Teve um episódio de House em que uma enfermeira pegou um bebê, botou dentro de um carrinho de roupa suja e continuou fazendo todas as atividades dela. Aí horas depois vieram perguntar para ela, vem cá, você viu o bebê? Não, não viu o bebê. Ela estava em estado crepuscular. Ela estava ali alerta, ela estava com o nível de consciência preservado, tudo certinho. Só que ela estava como se fosse a consciência dela, estava apagada e o corpo estava fazendo as atividades dela normais de forma automática. Então isso é o estado crepuscular. E geralmente depois você realmente tem uma amnésia do que aconteceu enquanto estava nesse estado. Estado onírico, ou estado segundo, desculpa. O estado segundo é semelhante ao crepuscular. E aí teve um episódio de Law & Order em que a pessoa, um cara fez o seguinte, ele às vezes entrava num estado como se fosse crepuscular e nesse estado ele era pedófilo. E aí depois ele voltava para a sua vida normal e não lembrava do que tinha acontecido. Isso é um estado segundo. É como se fosse um estado crepuscular, mas as suas atividades automáticas, elas não são comuns à sua personalidade. É como se você, na hora que entrasse nesse estado, sua consciência apagasse e você fizesse de forma automática, tomasse atitudes que não são comuns da sua pessoa. Ele foi condenado nesse episódio. Dissociação da consciência. Dissociação da consciência é tido como uma fragmentação da consciência. Isso é meio difícil de você entender quando a gente fala assim, mas só quando você vê o paciente, é por exemplo, aquela pessoa que acabou de receber a notícia, ela estava bem, estava um pouquinho triste por causa do internamento, acabou de receber a notícia de que tem um câncer terminal, tem dois meses de vida. Essa paciente, ela começa a ter alterações muito vivas. Ela começa a delirar, ela começa a desorientar, não reconhece mais o local que ela está, ela não sabe mais quantos anos ela tem, não sabe dizer o nome dela. Então, ela começa, ela altera muito, ela dissocia, ela não está mais dentro daquela consciência normal dela. É como se realmente se fragmentasse, se quebrasse. É uma forma que a nossa mente tem de livrar a gente de um sofrimento. Então, como ela agora dissociou da consciência, ela não está mais consciente do quadro dela. Ela não tem mais a consciência da sua doença, e aí ela não sofre mais por causa disso. É como se fosse um mecanismo de defesa para sofrimento, para ansiedade. O transe é como se fosse a ausência da doença, a ausência da consciência. Então, a pessoa que está em transe, aquela pessoa que fica parada, olhando fixamente, é a ausência de consciência. Enquanto que na possessão é diferente. Enquanto que no transe você só está ali, sem perceber muito bem a realidade, sem estar interagindo com o seu contorno, a possessão é como se fosse a substituição de sua identidade por outra. Então, em contextos religiosos, a pessoa pode achar que está sendo possuído por um ente religioso, muito comum em igrejas evangélicas, em religiões de matriz africana. E isso pode ser considerado normal, sim, se for dentro do contexto. Se não for dentro do contexto, a pessoa que está andando na rua, todo dia é possuído por uma entidade, a gente já tem que considerar isso patológico. O estado hipnótico. O estado hipnótico, ele tem muito a ver com a atenção. Então, o hipnotizador, ele faz com que você fique em uma lembrança, fique em uma memória. Toda a sua atenção está fixada para aquilo. E aí você acaba que o seu estado de consciência, ele fica um pouco alterado, porque como você está hipertenais, você está muito focado naquilo, a forma de você perceber, de interagir com a realidade, com o ambiente, está prejudicada. Então, por isso que acaba sendo considerado uma alteração de consciência também, por mais que o foco do estado hipnótico seja a atenção. Experiência de quase morte, a gente sabe. Luz no fim do túnel, realmente, é o mais descrito. E é considerado uma alteração de consciência, assim, não necessariamente patológica. Vamos entrar agora em nossa segunda função mental. A atenção. A gente tem que ver o que é a atenção voluntária e o que é a atenção espontânea. Aquele menininho ali na figura, ele está com a atenção espontânea bem exacerbada e a voluntária nem tanto. O voluntário é quando a gente quer fixar alguma coisa, quando a gente quer estudar. A gente abre o nosso livro aqui e fica focando para estudar. A atenção espontânea é quando os outros estímulos que vêm sem querer. Eles acabam tomando a nossa atenção. A gente quer estudar a atenção voluntária. Houve um barulho, olha para lá. Acontece alguma coisa aqui, passa uma pessoa, a gente acha que viu alguma coisa, dá vontade de comer uma uva, tudo. Tudo faz com que a nossa atenção voluntária seja prejudicada pela espontânea. Então, é um jeito aí de lembrar. O que é a tenacidade? Tenacidade vem junto com a atenção voluntária, que é a capacidade de fixar a atenção. Eu abri o livro, eu estou lendo o livro. O quanto que eu consigo fixar naquilo é a minha tenacidade. Eu estou hipertenais, eu estou fixando demais. Os estímulos normais não estão me afetando. Eu estou hipotenais, qualquer estímulozinho está me afetando. A vigilância é meio que o contrário da tenacidade. A vigilância é a capacidade de mudar de foco. Então, eu estou aqui estudando. Entrou um ladrão em minha casa, eu tenho que conseguir mudar de foco e olhar para aquilo dali. Então, um paciente que está hipervigil, hipervigilância, aquele paciente que está com medo, por exemplo, um paciente esquizofrênico, que tem um delírio persecutório, ele acha que estão querendo matar ele, ele acha que não quer invadir a casa dele. Tudo, tudo que acontece, chama a atenção desse paciente. Então, é um paciente hipervigil. Quais são as alterações? Além da hipertenacidade, da hipervigilância, que a gente já falou aqui, tem algumas alterações que são da atenção como um todo. A hipoprosexia, ou a aprosexia, é a diminuição global da atenção. É realmente a sua incapacidade de concentrar. Enquanto que a hiperprosexia é uma capacidade, é como se você tendesse muito à hipertenacidade. É uma capacidade muito grande de se concentrar e pouco de ser influenciado pelos outros estímulos. E aí, eu quero chamar a atenção para a distração e distraibilidade. São coisas diferentes, na verdade, são coisas opostas. A distração é aquele paciente que está olhando fixamente. Pensa aí naquela sua irmã que fica olhando para a TV. Você chama, chama, chama e nada. Ela continua lá, só olhando para a TV, assistindo. É uma paciente que está com... É uma paciente, não. É uma pessoa que está com distração. Não necessariamente é patológico. Se for muito exacerbado, é patológico, sim. Mas só que não necessariamente é patológico. A distraibilidade já é o contrário. É aquela pessoa que não consegue fixar, que qualquer coisa está chamando a atenção. Então, muito cuidado quando a gente fala que o paciente está distraído. O paciente distraído é aquele que tem distração ou que tem distraibilidade? Eu não sei. Então, vamos focar na forma correta de escrever. O paciente apresenta distração, o paciente apresenta dificuldade de se manter focado, ou seja, distraibilidade. O paciente apresenta muita facilidade de perder o foco. O paciente apresenta distração. Vamos tomar cuidado com a forma que a gente escreve. Distraído não é uma boa palavra de se usar porque a pessoa que está lendo não sabe o que é que você quis dizer. Alguns transtornos que podem alterar a atenção. Mania. O paciente em mania, ele está com um hiperpsiquismo, ele está muito ativo, então qualquer coisa chama a atenção dele. Muito difícil de prender a atenção no paciente em mania. O paciente depressivo, o paciente depressivo já é aquele que você entra no quarto, ele está olhando para a parede, você entra no quarto, faz barulho e ele nem olha para você, ele nem percebe a sua presença. Esse paciente está com uma hipertenacidade. O paciente com TDAH é o transtorno do déficit de atenção, então realmente a dificuldade de se concentrar. E a esquizofrenia, eu queria falar uma coisa interessante aqui. Vamos pensar que você, paciente esquizofrênico, você pode ter alterações de sensopercepção, você pode ter alucinações, por exemplo. Então, além de todos os estímulos que uma pessoa sem esquizofrenia tem, você tem estímulos a mais. Você tem aquela alucinação auditiva, você tem aquela alucinação visual. Então, é muito fácil você perder a sua atenção. Você tem mais estímulos do que o normal. Além disso, a alteração de pensamento, o delírio persecutório, você acha que está sendo perseguido. Assim, a pessoa acha que está sendo perseguido, como eu falei, vai ficar hipervigível, vai ficar atento para tudo, vai ficar olhando para tudo quanto é lado, qualquer coisa faz você perder a sua atenção. Então, isso é meio que uma explicação que você pode, uma coisa que você pode lembrar para ver que esquizofrenia tem alteração de atenção e alteração de atenção é muito importante em esquizofrenia. Esse exemplo que eu dei, não está em livro nenhum, fui eu que inventei, mas foi uma forma boa de lembrar por que esquizofrenia tem alteração de atenção. E, por fim, a orientação. Orientação é a capacidade de situar-se quanto a si mesmo, que é a orientação autopsíquica, quem eu sou, quantos anos eu tenho, como foi minha vida, você saber de você mesmo. Isso é a orientação autopsíquica. E o ambiente é a alopsíquica, que pode ser com relação ao tempo ou com relação ao espaço. A temporal é mais sofisticada que a espacial. Então, geralmente, o paciente está mais facilmente desorientado com relação ao tempo. Por que isso? No nosso desenvolvimento neuropsicomotor, geralmente a criança, ela consegue se orientar no espaço mais cedo. E só vai se orientar no tempo bem depois. Então, é como se a orientação temporal fosse realmente uma função mental mais sofisticada do que a espacial. Como ela é mais sofisticada, qualquer alteraçãozinha de orientação age mais fácil na orientação temporal do que na espacial. A autopsíquica já é um pouquinho mais difícil de ser alterada. E vamos lembrar que a orientação, ela é muito facilmente alterada por disfunção ou dano cerebral. Então, quando você vê um paciente desorientado, principalmente autopsiquicamente, veja aí, investigue se não tem alguma coisa orgânica, se não tem algum dano cerebral. E quais são algumas alterações que podem cursar com desorientação? O paciente está com o nível de consciência diminuído, ele não está percebendo bem o seu ambiente. Então, ele pode estar desorientado alopsiquicamente. O paciente está com a memória prejudicada, não vai lembrar que dia é esse. Não vai lembrar de ter ido ao hospital, por exemplo. Então, ele não vai conseguir se orientar direito por uma disfunção em memória. O paciente muito apático, ele está desinteressado, ele não quer saber que dia é hoje, ele não quer saber onde ele está. um paciente depressivo grave, por exemplo. Então, não é necessariamente porque ele está desorientado, pode ser pelo desinteresse mesmo. O paciente está delirando, ele pode estar em outra realidade, ele pode estar até enxergando outro local, um local diferente do que onde ele realmente está. Desorientação pode vir daí. O paciente dissociado nem se fala. A gente falou que ele fragmenta a consciência dele e ele está completamente fora daquela realidade. Então, quando a gente fala de orientação, a orientação pode ser prejudicada por várias frentes. A pessoa pode ter um dano cerebral, a pessoa pode ter alterações em quaisquer outras funções mentais. Então, é importante, quando você vê um paciente desorientado, muito comum na prática hospitalar, paciente desorientado, você tem que buscar se não tem outras alterações mentais aí que possa estar justificando essa desorientação ou se realmente é uma alteração de orientação por si só. Ok? Então, gente, o Dal Galarondo é um livro um pouquinho denso, mas só que muito bom sobre exclusivamente de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. E as próximas funções mentais a gente vê na parte 2 do vídeo de psicopatologia. Muito obrigado, a gente fica por aqui.